Bem, eu queria conversar um pouco com vocês desse momento que nós estamos vivendo aqui, o nosso problema da pandemia. Eu vejo as pessoas que falam assim, não, aqui as coisas que postam causas, as coisas estão caminhando bem e aqui a situação não está tão ruim. Eu quero dizer o seguinte, eu acho, eu não posso ser otimista nesse momento, e acho que nenhum lugar, nenhum local, a gente pode dizer assim, a situação está boa, não está. Nós tivemos agora 15 mortes até agora aqui na cidade, 15 órgãos. Então eu queria chamar a atenção de vocês em relação a essa questão. São 15 pessoas que morreram na nossa cidade, todas elas acima de 60 anos, todas elas com sessão de um só, todas elas com comorbidade, quer dizer, todas elas tinham alguma doença, elas tinham alguma doença e adquiriram o vírus. E aí tiveram problema, foram para a UTI, foram tratados, todos eles foram muito bem tratados, mas infelizmente vieram a falecer. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de vocês, vocês que são idosos e que têm comorbidade, vocês que têm pais idosos com comorbidade. Então é importante que vocês saibam disso. Nós temos uma população idosa aqui na cidade relativamente grande. E a incidência maior da doença não é nos idosos, é o paciente de 40 a 49 anos, está bem. Mas ela é muito mais grave nos idosos. Então os idosos, eles têm que tomar cuidado, permaneçam em casa, não saiam na rua com facilidade, não frequentem locais de aglomeração, porque a aglomeração recinto fechado é um grande problema, é um grande risco. Então eu quero chamar a atenção de vocês, a consciência de vocês. E os jovens que vão para as suas casas, onde tem lá as pessoas idosas, eles têm que tomar esses cuidados, também de não levar o vírus para dentro de casa. Isso também tem acontecido. Muitas vezes a transmissão está sendo domiciliar. Significa dizer que alguém foi para a rua e voltou da rua e trouxe o vírus. Ele não pegou a doença, mas o seu parente idoso pegou a doença. Então vamos tomar esse cuidado. É importante que a gente chame a atenção de vocês para isso. Existe uma certa, um cansaço com relação à doença. Ninguém aguenta mais falar, vamos ficar em casa, não vamos sair mais, vamos em lugar nenhum. Mas é preciso que a gente entenda que a doença ainda não acabou. Nós não tivemos pico nenhum da doença aqui. Espero que a gente não tenha. Mas a doença, se vocês observarem a curva, todo dia tem uma incidência de um grupo de pacientes que adquirem o teste positivo. Então todo dia está acontecendo isso. E vai acontecer cada vez mais. A doença, a gente tem uma meta lá na frente, fala assim, agora melhorou, agora vai melhorar. Sabe quanto? Quando chegar a vacina. Enquanto não chegar a vacina, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos fraquejar nisso aí. É importante que vocês sintam esta questão. Naturalmente que o comércio está abrindo, daqui a pouco os hotéis vão começar a abrir, porque a economia também não pode morrer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas se nós tomarmos os cuidados necessários, o risco de que a gente possa adquirir a doença é muito menor. E não é milagre nenhum para fazer o colégio. Ficar mais em casa, higienização das mãos e uso de máscara. Então eu quero repetir isso para vocês, reiterar isso para vocês, fazer esse apelo para vocês. Para que a gente possa ter aqui uma incidência menor. e para que as pessoas idosas, que nós gostamos tanto delas, que elas possam viver mais e possam ter uma condição de vida adequada. É isso que eu queria dizer para vocês, está bem? Um abraço e muito obrigado.